Ah, uma dúvida muito comum relativa já ao título dessa música, que é Nothing compares to you, e aí nada se compara a você. Algumas pessoas ficam se perguntando, será que também existe compare with, comparar com, ou será que não? Pois é, acaba que fica um pouco parecido com o português, mas essa diferença nas duas línguas é sutil, então a gente às vezes tem que parar e analisar um pouquinho caso a caso. Quando a gente fala que algo não se compara a outra coisa, ou é comparável a outra coisa, normalmente a gente está falando o quê? Que isso se iguala, ou então que não é possível se igualar, ok? Então, em inglês, esse vai ser justamente o compare to, ok? Então, compare to, normalmente é usado para falar de algo que se iguala, ok? Já quando a gente diz, vamos comparar isso com aquilo, seria o compare with, no sentido de comparar uma coisa com outra, realmente colocar ali lado a lado e avaliar similaridades e diferenças, prós e contras de cada uma, ok? Por isso, então, na música, Nothing compares to you, porque nada se iguala a você. Obrigado. 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 Obrigado.